O poder transformador da internet é inegável nos dias atuais. A internet revolucionou a forma como nos comunicamos, acessamos informações, compartilhamos conhecimento e interagimos com o mundo. Ela rompeu barreiras geográficas, democratizou o acesso à informação e proporcionou novas oportunidades de educação, trabalho e entretenimento. A internet tem o poder de conectar pessoas de diferentes culturas, crenças e perspectivas, ampliando os horizontes e promovendo a diversidade. Ela tem sido uma ferramenta fundamental para a disseminação de ideias, a mobilização social e a defesa de direitos humanos. No entanto, é importante ressaltar que o poder transformador da internet também traz desafios e responsabilidades. A disseminação de desinformação, a violação de privacidade e os riscos de segurança online são questões que demandam atenção e regulamentações adequadas. É fundamental que os governos, a sociedade civil e as empresas atuem em conjunto para garantir um ambiente online seguro, inclusivo e responsável. Isso inclui a promoção de políticas de proteção de dados, o combate à desinformação, a garantia da liberdade de expressão e o fortalecimento da cibersegurança. Em resumo, o poder transformador da internet tem impactado profundamente a sociedade, oferecendo novas oportunidades e desafios. É essencial aproveitar o potencial positivo da internet, promovendo a inclusão digital, a educação digital e a conscientização sobre os riscos e responsabilidades no mundo virtual. Dessa forma, podemos utilizar a internet como uma poderosa ferramenta de transformação social, construindo um futuro mais conectado, justo e equitativo. A informação, podemos utilizar a internet como uma poderosa ferramenta de transformação social, construindo uma natureza verificação social, construindo um futuro mais conectado,